Não vou lamentar o que passou, passou Eu vou embora, meu tempo acabou Tem muita coisa para descobrir Eu sinto muito, mas tenho que ir Vou pro mundo porque nada mais me prende aqui É o final do show E não fique magoado porque vou partir É só o jeito que eu sou Changers lá, vem meu trem Vem meu trem Tô saindo fora porque eu vou me dar bem Changers lá, vem meu trem Vem meu trem Sei que tá na hora e eu vou me dar bem Sempre em frente Nunca pra trás